Música 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 Se inscreva no canal. Não tem nada aí, Gabriel, não tem nada aí, Gabriel Matiu, matiu Ele é o seu poste, ele é o rapaz Ele é o seu poste, ele é o seu poste E aí, Matiu, Matiu E aí, 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 Matiu em lugar de cántaro aqui, vêm pua oh pua, pua, pua tá aqui, capa, capa, cura, cura, cura tá aqui. Tá, boa Tia, que a ti! Tia, que a gente! Tia, que a gente não tá aqui! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?